Nesse vídeo eu vou te explicar quais são os dois primeiros passos para você chegar aos 10 mil reais por mês. Ano novo chegou e a gente precisa mudar algumas coisas, né? Finalmente, depois de mais de 200 mil inscritos aí, o canal tem agora uma vinheta, né? Mas o que importa aqui mesmo, e vai continuar importando sempre, é o conteúdo aqui dos vídeos. Eu continuo, né? Na verdade, estou no início aqui de um novo empreendimento, vamos dizer assim, com você, que é te ajudar a chegar aos 10 mil reais por mês. Inclusive, eu gravei um vídeo explicando sobre isso, vou deixar o link aqui abaixo, se você não assistiu, onde eu explico o porquê disso, né? De onde que veio essa ideia, enfim, por que que, a partir de agora, eu vou continuar falando com você sobre questões financeiras, mas especificamente para ajudar quem quer chegar nesse valor de 10 mil reais por mês. E, beleza, Fabrício, se eu quero os 10 mil por mês, qual que é o primeiro passo? Por onde eu começo, né? Muitas vezes, o que impede a gente de chegar num local é não saber exatamente o começo, né? E eu sei muito bem que é assim, porque eu já me fiz também esses questionamentos, né? Então, vamos lá. Eu iria falar aqui para você do primeiro passo, mas já vou complementar, porque os dois, na verdade, fazem parte de uma base, tá? Então, vou comentar com você quais são os dois primeiros passos. O primeiro desses passos, para muita gente, ele não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, você fala, não, não é possível, mas é. O primeiro passo é o desejo, é desejar ganhar 10 mil reais por mês. Tem gente que não deseja 10 mil reais por mês, porque deseja 30, 50, 100, maravilha, se é o seu caso, maravilha. Primeiro, e desculpa, gente, eu acho que está um barulho aqui, estou num clube, mas, enfim, espero que não esteja atrapalhando aqui, tá? Então, muita gente não deseja 10 mil, porque deseja muito mais que isso, e se esse é o seu caso, maravilha. Só que muitos não desejam nem isso, né? Não desejam nem isso. E como que eu sei disso? Porque eu era uma das pessoas, né? Se me falasse, assim, olha, alguns anos atrás, 10 mil reais, eu já falei isso algumas vezes, era uma coisa que a minha mente não concebia, né? Eu falava assim, Fabrício, o que você vai fazer quando você tiver 10 mil reais? Eu falava assim, cara, sei lá, vou guardar, vou usar 3 mil e vou guardar o resto, porque eu não sabia o que fazer, né? Essa é a verdade. E quando isso, né, e por que isso acontece? Porque isso não fazia parte da minha realidade, eu não conhecia ninguém que ganhava 10 mil reais. As pessoas que eu conhecia ou que sabia eram pessoas distantes, né, que eu imaginava, né? Eu não sabia exatamente quanto ganhava, mas, por exemplo, eu trabalhava, né, como eletricista e tal, em Alphaville, Então, talvez eu imaginasse, ah, essas pessoas devem ganhar 10 mil, devem ganhar 20 mil. Eu via mansões e tudo mais, era uma coisa muito distante, não tinha ninguém próximo, né? E quando não tem alguém próximo, né, você não vê isso, realmente é um tanto quanto complexo, né? Então, por isso que eu acredito que eu não conseguia imaginar. E se eu não conseguia imaginar, obviamente eu não conseguia desejar, né? Quando uma coisa é extremamente distante, a gente acha que aquilo é extremamente distante e a gente nem deseja. Pra que eu vou desejar isso, eu vou me frustrar, né? Então, o primeiro passo é você querer, né? E esse desejo, ele vem tanto nesse sentido, né, como eu falei, de às vezes não ter ninguém próximo, ser uma realidade distante, mas vem também das nossas queridas e amadas, pra não dizer outra coisa, crenças limitantes, né, crenças limitantes sobre o dinheiro. Então, se eu acho que quem, pra muita gente, quem ganha 10 mil é rico, né? Então, se eu acho que quem ganha 10 mil é rico, e se eu acho que quem é rico não é espiritualizado, por exemplo, e eu pretendo ser, eu gosto de ser, eu acho pelo menos que sou uma pessoa espiritualizada, não vai fazer sentido, eu jamais vou ter, né? Porque existe uma dor ali por trás. Se eu acho que uma pessoa que ganha 10 mil, ela tem problemas com relação à segurança, né? Nossa, como eu estou dizendo, como eu estou dizendo, gente, tudo é questão de percepção, tá? Pode ser que você está assistindo esse vídeo e você fala assim, pô, mas 10 mil reais não é nada. Mas pra muita gente, como era pra mim, é uma coisa de outro mundo. Então, às vezes você pode achar que, nossa, 10 mil reais, a pessoa que ganha 10 mil reais, ela tem que andar com segurança na rua, né? Ela, sei lá, ou todo mundo vai pedir dinheiro emprestado pra ela. Várias dessas crenças, né? Dessas coisas que a gente aprende, muitas vezes, quando criança, vai fazer com que você acredite que, cara, não vale a pena, né? Não vale a pena por N motivos, às vezes alguns deles conscientes, outros inconscientes, né? Mas esse tipo de coisa, crenças limitantes, inibem o desejo, tá? E aí, tem vários vídeos aqui que eu falo sobre isso, inclusive, né, no final aqui do vídeo, eu vou te fazer um convite, ainda não tem a data, mas pra um evento. Eu iria fazer só uma live, mas eu vou fazer um evento mesmo, pra entrar mais a fundo com você nessa questão aí dos 10 mil por mês. Onde lá eu vou falar mais detalhadamente sobre crenças limitantes. Mas, bom, primeiro passo, desejo. É preciso querer. Isso é o básico do básico, mas, muitas vezes, a gente não tem o básico do básico. Beleza. Primeiro passo. Qual que é o segundo passo? Aí, esse passo, beleza, eu já quero. Esse passo, ele já separa os homens dos meninos, as meninas, as mulheres das meninas. Que é o passo da decisão. Decisão. Como assim, Fabrício? O que é decidir? É falar, eu vou fazer tal coisa. No nosso caso aqui, eu vou ganhar 10 mil reais por mês. Eu vou ganhar 10 mil reais por mês. Pensa aí, como que você fala normalmente, né? Com relação aos seus desejos, aos seus objetivos e tal. A grande, gigantesca maioria das pessoas fala da seguinte forma. Eu gostaria, quando querem, né? Eu gostaria. Seria muito bom. É o meu sonho. Dificilmente você fala ou ouve alguém falando. Eu vou. Eu vou é decisão. Eu vou é decisão. E tem uma frase, né? Eu lembro lá no meu antigo escritório, né? Tinha uma plaquinha lá que tinha escrito, né? Sucesso é uma decisão. É uma frase lá dos livros do Tony Robbins. Que o que quer dizer isso, né? O que é o sucesso? Nesse caso aqui, sucesso é alcançar 10 mil reais. É uma decisão. O que que implica numa decisão? Quando você fala, eu vou, é uma coisa assim. É uma expressão pequena e tal, mas que ela tem um significado gigantesco. Quando você fala, eu vou, você está dizendo assim, olha. Eu vou a qualquer custo. Eu vou independente do que aconteça. Eu vou passar por qualquer coisa que for necessário pra isso, né? E entenda, né? Tudo que eu for falar aqui, passar por tudo que é necessário, fazer o que é necessário, tudo coisas legais, sem prejudicar ninguém, né? Não quer dizer que você vai, porque às vezes tem gente que acha isso. Eu mesmo já achei. Ah, quem tem muito dinheiro, passa na frente de todo mundo, quer passar por cima de todo mundo pra ganhar dinheiro. Não é isso que eu estou dizendo. Tudo que é legal, tudo que é bom, beleza? Então, quando você fala, eu vou fazer tal coisa, eu estou decidido, eu estou comprometido. Quando você fala esse tipo de coisa, você realmente alcança. Porque você manda um sinal pra sua mente. Você manda um sinal de chega de desculpa. Sabe? Quando você decide, você se torna imparável. Imparável. Quando você decide, ninguém te para. Qual que é a questão? É, muitas vezes, falta a coragem pra decidir. Falta a coragem pra falar isso. Mas esse é um passo. Eu quero te incentivar a já tomar um passo comigo com relação a isso. Escreve aqui embaixo nos comentários. É uma forma de se comprometer nesse sentido. Fala. Eu vou ganhar 10 mil reais por mês em 2021. Escreve isso aqui embaixo. Eu vou... Eu vou até pra facilitar. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo. Pra ficar mais fácil. Pra você só copiar e colar, se for o caso. Eu vou ganhar 10 mil reais por mês em 2021. Se você quiser ser mais específico. Eu vou ganhar 10 mil reais por mês. Até mês tal. Fica a seu critério. Mas vamos colocar aqui em 2021. Eu vou ganhar 10 mil por mês em 2021. Escreve isso aqui embaixo. Se você está comigo, né? Se você realmente está comprometido. E já é esse segundo passo. Isso mostra. Você falar isso. Mostra que você já tem o desejo. Mostra que você está comprometido com isso. É claro que existem níveis de comprometimento. Mas esse comprometimento aqui. Especialmente por ser um comprometimento público, né? Já é algo bem interessante. Já é uma coisa bem forte. Esses são os dois primeiros passos. Eu vou fazer... Como eu disse. Eu faria uma live aí nas próximas semanas. Pra falar especificamente sobre a mentalidade. Como você programa sua mente pra chegar aos 10 mil por mês. Só que eu resolvi fazer algo um pouco mais abrangente. Porque, claro. Você sabe muito bem. A sua mente comanda tudo. Mas eu quero fazer algo assim. Não é sua mente. Não é sua mente. Eu preciso conversar com você sobre a administração do dinheiro. Eu preciso conversar com você sobre o que você fazer na prática pra ganhar 10 mil por mês. Pode ser que... Cara... Só... Um exemplo. Como caixa de supermercado, por exemplo, você não vai ganhar 10 mil por mês. E de novo, nada contra quem é caixa de supermercado. Óbvio que não. Mas... Não dá. Não dá. Sendo um balconista de uma loja, você não vai ganhar 10 mil por mês. Então, eu preciso conversar com você sobre ações. O que você pode fazer. E, é claro, existem várias opções. Não é uma coisa engessada. Mas eu quero mostrar na prática mais isso pra você. E eu vou fazer um evento que vai ser o Rumo aos 10K. Rumo aos 10K. Não tem data ainda. Mas já fica sabendo o que vai acontecer nos próximos... Vai ser esse mês ainda de janeiro. Talvez daqui a uma ou duas semanas. Onde eu quero me aprofundar realmente com você nesse assunto. Mas antes disso, eu vou produzir outros vídeos aqui. Sempre direcionando nesse assunto. Nesse ponto de ajudar você a ganhar 10 mil reais por mês. Beleza? Eu vou deixar aqui. Tem aqui também um link de um grupo. Um grupo VIP. Onde eu posto conteúdo. Alguns conteúdos, inclusive, que não vão aqui pro YouTube. Conteúdos em foto, em imagem, em áudio. Em grupo de WhatsApp. E nesse grupo também eu vou falar de forma mais próxima sobre esse evento. Então, se você não faz parte, clica no link que tá aqui pra fazer parte. Beleza? Fez sentido essa conversa? Deixa um comentário aqui abaixo. Esse comentário, né? Então, comenta aqui abaixo o que eu falei com você relacionado à decisão. E deixa um comentário também falando se tá fazendo sentido essa nossa conversa aqui. Dá também um like no vídeo. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.